Não ignore os sinais de Deus na sua vida. Eu estou aqui hoje para te dizer isso. Aquilo que Deus espera de você, aquilo que Deus quer de você, aquilo que é verdadeiramente o melhor a fazer. E eu digo isso com base no evangelho de hoje. Nós estamos aqui diante de dois grupos. Um grupo de mulheres que tornam-se elas testemunhas da ressurreição e um outro grupo de guardas que tornam-se prisioneiros da mentira. Eu sou a irmã Maria Raquel do Instituto Réssede. Hoje, dia 1º de abril, segunda-feira de Páscoa. E uma alegria enorme estar aqui com você. Já quero fazer um convite. Você que ainda não se inscreveu no canal, clica nesse botão que está aqui abaixo do vídeo. Estarei rezando por você, estarei rezando por suas intenções. Já deixa o seu like, assim você nos ajuda a evangelizar. Eu tenho, inclusive, duas novidades para partilhar com vocês. Vou deixar para o final do vídeo. Vamos, então, ao evangelho, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículos do 8 ao 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse, As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas, Não tenhais medo. I de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Elas, quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade comunicar aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes, Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas, e assim o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meditando esta palavra, eu me lembrava de Jesus quando ele dizia assim, Essa geração má e perversa pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Ou seja, Jonas passou três dias no ventre da baleia. O filho do homem passa três dias no seio da terra para então ressuscitar. Os apóstolos, essas piedosas mulheres, são testemunhas da ressurreição do Senhor. Me lembrava ainda de um outro momento em que Jesus vai dizer, contando a parábola do rico e do pobre Lázaro, quando aquele rico já depois da sua morte, no meio dos tormentos, diz, Pai Abraão, me deixe voltar para alertar os meus irmãos acerca dessa triste realidade, para que eles se convertam enquanto é tempo, mudem de conduta. E naquela parábola, então, Abraão lhe diz, Eles não acreditarão, ainda que alguém ressuscite dos mortos. Nós estamos vendo o cumprimento desta palavra exatamente aqui. Jesus ressuscitou. Os guardas podem até tentar falsear este sinal da ressurreição de Jesus. O túmulo está vazio. É um sinal tão claro, evidente da sua ressurreição. Eles podem tornar isso aqui nebuloso, isso aqui duvidoso, ok. Mas como eles vão apagar todas as provas? Jesus que aparece às piedosas mulheres, Jesus que aparece aos seus discípulos, Jesus que aparece aos seus apóstolos, Jesus que come com eles, Jesus que adentra na sala onde eles estão, são tantas as testemunhas, então, daquele acontecimento. É a prova inequívoca, então, da sua divindade. Ele ressuscitou. Por seu próprio poder, por sua própria virtude, aquilo que ele dizia, ninguém pode, ninguém tira a minha vida. Eu a entrego e a retomo. Destruir este templo eu reconstruirei em três dias. Nós vamos nos recordando das palavras do Senhor e as peças, então, do quebra-cabeça vão se encaixando. Como eu dizia nesses últimos dias, aquilo que até então estava escuro, agora se torna luminoso. Estes homens decidem ignorar os sinais de Deus. E mais do que isso, deturpam, escondem, manipulam os acontecimentos. Meus irmãos, nós não podemos fazer isso. Há uma frase que diz o seguinte, para aqueles que creem, nenhuma explicação é necessária, nenhuma prova é necessária. Mas para aqueles que não creem, nenhuma explicação parece ser suficiente. E é exatamente isso que acontece comigo e com você, quando nós ignoramos os sinais de Deus, quando nós nos fechamos à verdade de Deus, à verdade do Evangelho. Ao ignorar Deus, estamos ignorando a nossa salvação, a nossa cura, a nossa libertação, a nossa felicidade, que possamos abrir o nosso coração para os sinais de Deus na nossa vida. Essa palavra de Deus, que chega hoje até você, sim, podemos já considerar um sinal que Deus nos dá, de que Ele está contigo. Bendito seja Deus por esta palavra. Escreve aqui nos comentários, eu acolho os sinais de Deus na minha vida. Eu acolho, eu me abro aos sinais de Deus, à voz de Deus na minha vida. Compartilhe esta palavra, quantas pessoas hoje perdidas, desorientadas, e você pode ser um instrumento de Deus também na vida destas pessoas. Por isso compartilhe, escolha hoje pelo menos cinco pessoas. Deus abençoe você e até amanhã na meditação diária da palavra de Deus.